A modernização das leis trabalhistas foi tema de um debate promovido pelo jornal Folha de Londrina no Paraná. Os participantes discutiram a proposta do governo para adequar a legislação trabalhista à realidade atual. Veja como foi. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser feita, vale para os três, eu creio que os três comentassem. É uma entrevista recente da proprietária do Magazine Luiza, num canal de televisão, ela comentando que a atual legislação trabalhista foi muito pensada para a indústria, para o setor industrial, e que hoje o setor varejista, ela representa uma grande marca de varejo, o setor varejista é um dos principais empregadores do país e que ela é a favor da reforma trabalhista, porque ela vê que a atual legislação trabalhista tem muitas amarras, principalmente para o setor varejista. Eu queria que vocês, então, começando pela Marta, comentassem isso, se isso realmente é uma realidade, e que ela fala o seguinte, que para o vendedor, no caso, do setor varejista, a questão das horas, das horas de trabalhadas e da carga horária, ele está muito mais preocupado em vender, porque ele também ganha comissão para isso, do que ficar calculando o tempo que ele está trabalhando na loja. Então, ela até exemplificou, se chega um cliente, depois das seis horas trabalhadas, ele não vai deixar de atender esse cliente porque ele tem interesse na comissão. Então, ela acha que a reforma pode consertar essas distorções e tirar essas amarras que, na visão dela, foram muito pensadas para o setor industrial, lá nos anos 40, 50, enfim. Eu queria que você comentasse isso, Marta. Obrigada. Inicialmente, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Parabéns à Folha de Londrina por organizar esse evento, dar oportunidade para a gente ter esse debate tão importante com a reforma trabalhista avançando no Congresso, então, acho que é bem oportuno. Indo direto à pergunta, com certeza as relações de trabalho na década de 40 para cá mudaram muito. Independente de discussão como mudaram, para melhor ou não, a questão da tecnologia evoluiu muito. Eu estava lendo esses dias que o primeiro walkie-talkie do mundo foi inventado, salvo engano, no Japão, em 1943. É o ano da edição da CLT no Brasil. Então, vocês imaginam no mundo que havia de mais tecnológicos sendo produzidos, que provavelmente demorou muito para chegar no Brasil. Eu, quando criança, brincava com o walkie-talkie, achava aquilo absolutamente tecnológico, high-tech. É de 1943. Então, óbvio que não só a tecnologia mudou muito de 1943 para cá. As relações pessoais mudaram, a relação das pessoas entre si com a tecnologia. Hoje, o que somos sem um celular na mão? Quando a bateria acaba, a gente fica até nervoso, se desconecta da realidade, essa impressão que dá. Então, as formas de trabalho mudaram muito. Acredito eu que mudaram para melhor. E, nesse sentido, quando se pensou os direitos dos trabalhadores na década de 40, é difícil de se imaginar que todos eles hoje estejam amplamente contidos numa regra tão antiga. Quando a gente pensa no comércio e no varejo, acho que é um bom exemplo. Eu estava lendo também esses dias que 96% das empresas de comércio no Brasil são consideradas pequenas e médias empresas. Então, pequenas e médias empresas são empresas que você consegue ter um contato com o seu patrão no seu dia a dia. Você sabe quem é o dono da empresa? Às vezes, ele exerce até o mesmo trabalho que você. Às vezes, você está vendendo numa loja e a dona da loja também está vendendo na loja. Vocês estão discutindo ali diretamente que dia que você vai conseguir sair um pouquinho mais cedo, ou, então, batizado que você quer participar, um compromisso que você gostaria de ter. E, às vezes, aquela dona da loja fica amarrada pela legislação atual para poder te conceder um horário diferenciado, porque as regras são muito rígidas. Então, são oito horas, você tem o seu horário de almoço, você tem a hora extra que está regulada em lei. Se você quiser partir para um banco de horas, já é mais complicado, a regulamentação é complicada. Então, se eu quiser, na sexta-feira, sair mais cedo para eu ir para um compromisso pessoal, eu posso trabalhar mais durante a semana? Não, não pode, porque, senão, eu vou ter que te pagar hora extra, hora extra, 50% a mais, para mim, não compensa. Então, você fica aquela relação conflituosa entre a trabalhadora, o patrão, sendo que não necessariamente é da vontade do patrão fomentar esse conflito. Eu gostaria, sim, que você pudesse trabalhar mais na segunda, na terça e na quarta para atender o seu compromisso na sexta e sair mais cedo. Eu não tenho nada contra isso, mas a legislação me complica, porque, depois, se você entrar na justiça e disser que eu te fiz trabalhar mais durante a segunda, não te paguei a hora extra, eu estou lascada. Então, é melhor a gente fazer tudo do jeitinho que a lei manda, e mesmo que isso te prejudique um pouco. Então, uma das mudanças relevantes que estão sendo tratadas nessa modernização trabalhista é justamente priorizar os acordos trabalhistas com a presença do sindicato para que, dentro de cada realidade, dentro de cada setor, dentro de cada comércio, você possa ter os trabalhadores negociando quais são as regras que fazem mais sentido para eles. Então, se, para mim, porque eu moro longe, eu pego ônibus, isso me implica chegar em casa muito tarde, porque eu saio no horário que está todo mundo saindo, se eu quiser negociar 20 minutos a menos de almoço para sair 20 minutos mais cedo e chegar em casa, às vezes, uma, duas horas mais cedo, hoje eu não posso. A legislação não me permite. Depois, na justiça do trabalho, isso é complicado. Então, a valorização da negociação coletiva que está sendo fortalecida dentro dessa modernização trabalhista é justamente para que os trabalhadores possam, dentro de suas realidades, negociar as regras que são mais vantajosas para eles, com a participação dos seus sindicatos, checando se tudo aquilo que está sendo negociado está dentro das normas constitucionais, dentro do direito do trabalho. Então, não vou falar aqui mais, mas acho que é respondendo a essa primeira pergunta. Doutor Marlos, por favor. Boa tarde a todos. Doutor Marlos, Folha de Londrina, doutor Alberto, doutora Marta, a todos vocês. Olha, o Estado brasileiro trata com profunda hostilidade o empreendedor brasileiro. E eu não estou falando aqui de legislação da década de 40 de direito do trabalho. Eu estou falando de uma legislação que deveria ser uma oportunidade para o empreendedor doméstico e estrangeiro, mas que o que nós vemos na prática é uma verdadeira ameaça. Nós temos uma legislação, seja a tributária, a administrativa. A administrativa, para vocês conseguirem um alvará em alguma prefeitura, vocês sabem que vão sofrer. Que tal conseguirem, então, uma licença ambiental? É o inferno verdadeiro. Quer dizer, o Estado brasileiro atrapalha muito o empreendedor. E quando nós temos uma senhora como a dona do Magazine Luiza, que veio de raízes humildes, simples, cresceu na vida pelo fator do trabalho, porque isso é importante, nós focarmos o patrimônio, a lisura do patrimônio, o que as pessoas têm pela valorização do trabalho. E é a dona do Magazine Luiza que nos dá um exemplo de vida, mostra que a CLT está bastante defasada. A partir do momento que, na década de 40, a CLT foi pensada, naturalmente, para uma época pré-industrial, inspirada na ditadura de Mussolini, na Carta del Lavoro, da Itália. E, hoje, o que você tem é uma legislação desequilibrada, que trata o maior banco do país da mesma forma que trata a oficina mecânica que troca a pastilha de freio do seu carro no seu bairro. Você tem uma CLT, uma legislação, um arcabouço trabalhista inteiro, que trata a Petrobras da mesma forma que trata a padaria panificadora do seu bairro. Então, isso precisa ser reequilibrado, porque a CLT, que é uma norma protetiva, ela protege o trabalhador, mas, hoje, nós temos, além de 14 milhões de desempregados, 24 milhões de desocupados em idade economicamente ativa, e nós precisamos alocar esforços para equilibrar a CLT, porque o trabalhador desempregado de hoje, que é o trabalhador de ontem, o desempregado de hoje, abriu um negócio para sobreviver e passa de protegido a alvo da CLT, que é muito desequilibrada nos dias atuais. Hoje, nós já não temos, com muita certeza, o que seja separação de indústria, comércio, serviço, porque está tudo interligado. E, aqui, nós adentramos a temas mais polêmicos da modernização da lei trabalhista, como a terceirização, a necessidade de novas oportunidades de contratação, o trabalho intermitente, o trabalho a tempo parcial e tantas outras possibilidades, que, se vocês lerem o projeto de reforma trabalhista que está no Senado Federal, vocês vão, a cada linha, a cada artigo, perceber que vocês estão diante de uma lei que valoriza a meritocracia, que é o que está faltando nesse país. A meritocracia. Você pega equiparação salarial, valoriza a meritocracia. Você pega, por exemplo, o artigo 457, que trata de salário, trata de remuneração. Você vai perceber, poxa, mas, de novo, a lei aqui está valorizando a meritocracia. E é isso que nós, brasileiros, precisamos. E, para eu concluir essa fala inicial, porque nós teremos tempo nas perguntas, no debate, para explicar cada tópico, fazer os contrapontos. Vejam, esta lei não foi escrita para pessoas de má fé. No início, a equipe de redação, da qual tive a honra de participar, fez um tratado. Olha, nós vamos escrever uma lei que procura cercar tudo, toda a má fé, toda a fraude possível, como tantas leis que são feitas no Brasil. A cada hora, saem 2,5 normas de direito tributário nesse país, porque está cercando o tempo todo a má fé. E nós chegamos à seguinte conclusão. Nós vamos escrever uma lei que seja voltada para o brasileiro de boa fé. E aí, ao invés de 5, que é o projeto inicial que saiu do governo, 5 artigos, 5 leis, 5 coisas, nós estamos alterando 209 coisas na legislação trabalhista, entre artigos, incisos, súmulas, alíneas da lei. Entenderam? Então, se fosse para tratar de uma lei que cercasse a má fé, seriam 2 mil artigos. E não conseguiríamos cercar a má fé, dada a criatividade do brasileiro, para também fazer a burla. Mas o judiciário está atento, o Ministério Público está atento. E, para qualquer exagero, para qualquer excesso, para qualquer má fé, para qualquer fraude, as instituições estão aí. Olha, vocês, brasileiros de boa fé, vocês têm uma lei nova que representa muito mais do que uma mudança na lei trabalhista. porque é uma lei que é dirigida ao brasileiro de boa fé e ela quebra paradigmas. É uma verdadeira revolução, não só no direito do trabalho, mas para toda a sociedade brasileira. Doutor Alberto. Bem, boa tarde, Diego. Uma satisfação participar desse debate com o doutor Marlos, doutora Marta, especialmente com um tema tão relevante quanto esse. Parabenizo, portanto, a Folha pela escolha do tema, pela escolha do mediador e dos outros integrantes da mesa e me excluo desta consideração. Quero dizer que o pecado da nossa legislação é um pouco a lei. O pecado da nossa legislação é um pecado original. Ela nasceu na década de 50 e nasceu a partir de uma demanda dos trabalhadores. Nasceu a partir de uma ideologia que se instalava no momento e um pronunciamento do presidente Getúlio Vargas da década de 50 é absolutamente revelador. Ele diz que a lei trabalhista no Brasil talvez represente um único modelo em que tenha nascido a nossa legislação a partir de uma ideologia de um presidente e de um momento político do país preconizado pelo governo e não propriamente de uma demanda dos trabalhadores. Esse pecado original fez com que a nossa legislação fosse extremamente tecnicista. Ela foi redigida por uma comissão de cinco juristas que, a partir da sua concepção de mundo, da sua concepção de direito, passaram a encartar algumas regras. As regras são tão absurdas que chega ao ponto de nós termos uma lei estabelecendo que a hora noturna não é de 60 minutos, a hora noturna é de 52 minutos e 30. E aí você vai explicar para o dono de uma padaria como é que faz para fazer a conta de cinco horas de trabalho noturno, de quatro horas de trabalho noturno. E isso tudo decorrente de uma visão distorcida do direito, que é a visão tecnicista. Nós teríamos que ter uma legislação que parta das necessidades e das demandas dos trabalhadores, dos empresários. Aí nós vamos compreender melhor quais são as necessidades efetivas nesse mundo difícil, que é um mundo que tenta equilibrar as relações capital-trabalho. Bom, um dos cernes aí da lei, um dos pontos principais, é a flexibilização nas relações de trabalho, que também é, por outro lado, o que mais preocupa também os trabalhadores. E tem uma pergunta até relacionada a isso, do Flávio Leme. Essa experiência de flexibilização já ocorreu em outros países? E, se sim, gerou mais empregos, deu certo? Marta, pode começar. Vamos lá. Quando a gente fala de flexibilização, tem vários exemplos no mundo e são exemplos diferentes para a gente entender exatamente que tipo de flexibilização a gente está fazendo com essa reforma. Muitos países acabam tentando atacar a questão dos custos, diminuir o custo da mão de obra para estimular emprego. Esse não foi o principal, a inspiração, vamos dizer assim, da modernização trabalhista no Brasil. Ou seja, a gente não está falando aqui de flexibilizações que impliquem redução de direitos conquistados pelos brasileiros. Então, o 13º está mantido. O direito às férias com o terço de remuneração está mantido. Toda a questão do FGTS, seguro-desemprego, licença-maternidade, trabalho noturno superior em remuneração ao do diurno. Todas as regras protetivas do nosso trabalho estão sendo mantidas nessa reforma. Então, a gente não pode falar de flexibilização nesse sentido de diminuição de direitos como muitos países fizeram em suas modernizações trabalhistas. Agora, a gente encontra sim paralelo no mundo daquilo que está sendo feito no Brasil com contratos de trabalho, digamos, mais flexíveis em termos de negociação de jornadas. Então, vou dar alguns exemplos aqui. O trabalho ou a jornada parcial é muito comum no mundo. É muito utilizado por estudantes ou pessoas que, além de trabalhar, querem estudar. Mães, pais de crianças pequenas que não querem estar tanto tempo distante de sua família nesse momento importante da infância. Pessoas mais velhas que querem se manter ativas, mas não querem ter que trabalhar 8 horas por dia. Enfim, estar distante, às vezes, 10, 11 horas de seus lares. Então, no mundo todo, a jornada parcial é muito utilizada. No Brasil, 6% da nossa mão de obra usa jornada parcial. Por quê? Porque ela é muito rígida. Então, quando a gente fala em flexibilização, é aumentar a possibilidade de jornada parcial no Brasil. Hoje, você só pode trabalhar 25 horas. Posso fazer alguma hora extra se eu for jornada parcial? Às vezes, aquela atividade precisa de uma hora a mais minha. A lei não permite, nem que você queira pagar 100% a mais. A lei não permite hora extra na jornada parcial. Quanto tempo de férias eu tenho? Só 18 dias. 18, não 19? Não, só 18 dias. Eu posso vender parte das minhas férias, como nos outros contratos de trabalho? Não pode. Então, é uma rigidez que faz com que, hoje, pouquíssimas pessoas se utilizem desse modo de contratação. O que se faz agora com a modernização trabalhista é ampliar. Você pode trabalhar até 30 horas por semana numa jornada parcial. As horas extras são facultadas, limitadas também na lei, mas facultadas. As férias são expandidas para 30 dias. Então, se espera que mais jovens, mais pessoas mais velhas, mais pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho, porque não querem cumprir uma jornada integral, possam entrar no mercado de trabalho. Outro exemplo importante é a jornada 12 por 36. Hoje já é uma realidade no Brasil, mas só para alguns setores que têm negociação coletiva nesse sentido, muito na área de saúde, por exemplo. O profissional trabalha 12 horas, depois tem 36 horas de descanso, corridas. A própria jurisprudência do TST já reconhece que é uma jornada favorecida para o trabalhador. Por que favorecida? Porque quando você considera o somatório de horas trabalhadas no mês, quem trabalha 12 com 36 de descanso obrigatório, trabalha menos horas no mês do que quem trabalha todo dia 8, 8, 8, 44 na semana. Sem contar os deslocamentos. Cada vez mais grandes centros, distâncias, o tempo que se perde dentro de um transporte. Então, você ter que ir ao trabalho todos os dias, às vezes, é mais custoso para o trabalhador do que permitir que ele faça esse tipo de jornada. Então, a modernização propõe a jornada 12 por 36 como uma jornada que pode ser negociada individualmente. E eu acho que a mais nova, digamos assim, e que é muito praticada em outros países, é o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É aquele contrato de trabalho que você não predetermina no contrato quantas horas você vai trabalhar. Você tem um contrato em aberto com uma determinada empresa. Por que isso é bom? Porque muitos trabalhos implicam descontinuidade, intermitência do momento de prestação do trabalho. Vou dar um exemplo. Eu sou, vamos dizer, dona de um buffet de festas infantis. Eu preciso de garçons, de animadores, de crianças. Eu preciso de gente que faça segurança. Eu preciso de fotógrafo. Mas eu não preciso deles todos os dias. Tem meses que eu vou precisar deles, às vezes, com muita frequência. Muitos aniversários, férias infantis e vou usar bastante. E tem meses que eu vou fazer duas, três festas só no mês. E elas variam de dia, vejam. Tem dia que eu chamo o meu pessoal para vir trabalhar no sábado de manhã. Tem dia que eu chamo numa terça à noite. Tem dia que eu chamo num domingo à tarde. Então, eu não tenho condição, como a empresa que sou, de ter a carteira assinada hoje no Brasil de todos esses trabalhadores, garantindo a eles férias, proteção do INSS com o recolhimento da Previdência, que foi o tema tão importante debatido aqui antes. Pagamento do 13º, recolhimento do FGTS. Por quê? Porque eu não consigo enquadrá-lo num contrato de trabalho normal no Brasil. Eu não tenho esse contrato por hora, intermitente, que eu possa estar demandando. E o que acontece na prática quando a lei não se adequa à realidade? Na prática, eu tenho muita gente fazendo bico. Eu tenho muita gente na informalidade. Eu tenho muita gente trabalhando, não tem carteira assinada. E qual é a consequência prática disso? É que todos os direitos que a gente está aqui discutindo, que são os direitos previstos na CLT, não se aplicam a essas pessoas. Quem está trabalhando na informalidade hoje não sabe o que é repouso remunerado. Quem está trabalhando na informalidade não sabe o que é receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, não sabe o que é um décimo terceiro, não sabe o que é uma licença-maternidade, não acessa o seguro-desemprego. Então, esses direitos tão importantes para o trabalhador, hoje, são direitos da minoria, que é a minoria dos brasileiros que têm carteira assinada. Por que minoria? Hoje saíram os dados da PNAD, do IBGE, do Mercado de Trabalho. A gente tem 90 milhões de pessoas no Brasil em condições de trabalhar. A gente tem que excluir as crianças, as pessoas que já se aposentaram, 90 milhões de pessoas que são consideradas economicamente ativas. Dessas 90 milhões, cerca de 34 milhões têm carteira assinada. Apenas. Lógico que você vai ter ali uns 11 milhões de servidores públicos, que são regidos por outra legislação, mas cadê o resto desses brasileiros? O resto desses brasileiros está na informalidade. E a informalidade no Brasil não é uma questão de crise econômica, mesmo quando nós estivemos, vamos dizer assim, no auge do que alguns consideram pleno emprego no Brasil, nós tínhamos na casa de 40% da mão de obra na informalidade. Então, quando a gente não está falando de questão de crise, questão de desemprego, a gente está falando de informalidade, é porque a legislação atual não nos permite contratar formalmente muitos dos trabalhadores que estão hoje aí trabalhando efetivamente, mas que não contam com a proteção da legislação trabalhista. Então, por isso tudo, é tão importante falar em flexibilização, nunca como perda de direitos, flexibilização como uma forma de adequar à realidade a legislação trabalhista que a gente tem hoje. Doutor Marlos, o senhor mencionou a questão da CLT, que ela também, nos anos 40 que ela surgiu, e o senhor falou também, de uma forma até crítica, a CLT engessa a relação de trabalho. E tem uma pergunta aqui do Rodrigo Branco, dizendo que se, com a reforma trabalhista, a CLT deixa de existir, eu incluo o seguinte, muito trabalhador se sente amparado pela CLT. Como resolver essa questão? É muito simples, com a reforma trabalhista. A CLT, a Consolidação dos Reis do Trabalho, é considerada sagrada ainda por milhões de trabalhadores, porque ali eles veem o núcleo de direitos que estão aguerridos para proteger a sua relação, a sua vida. Mas a CLT tem mais de 700 artigos, mais de 750 artigos. Nós estamos alterando, modernizando 209. O que significa dizer que nós estamos dando vida, oxigênio à CLT. A CLT, que é da década de 40, e os críticos dizem, mas ela veio sendo emendada com o passar dos anos. Veio, sim. E aí eu pergunto para a plateia, quem é que está aqui fora com um carro da década de 40, que veio recebendo um ar-condicionado, um vidro elétrico, um alarme? Não tem. Por que não tem? Por que não tem? Imaginem uma casa que vocês construíram na década de 40 e que foram fazendo aumentos nessa casa, modificações nessa casa. Como é que está essa casa hoje? Está cheia de puxadinhos. Ou seja, falando em uma linguagem um pouco mais técnica, nós não temos nenhuma análise sistêmica de uma lei trabalhista que foi sendo aos poucos emendada no passar de 70 anos. Então, a reforma trabalhista não acaba com a CLT. Muito ao contrário. Ela oxigena, ela moderniza, ela traz novidades do Código de Processo Civil, de legislações mais avançadas. Olha, todos os países do mundo que têm legislação mais flexível do que a nossa, de países que tenham um IDH razoável, têm salários mínimos infinitamente superiores aos nossos. E se nós formos comparar, então, até nem seria válida a comparação, porque de tão brutal que ela é, mas se formos comparar com França, com Alemanha, com qualquer país da Europa que tem uma legislação que é mais flexível do que a nossa, os senhores verão que, traduzindo em dólares, o salário mínimo passa tranquilamente de 1.600 dólares para começo de conversa. Então, se nós formos neste caminho, no caminho da liberdade, da segurança jurídica e da simplificação da lei trabalhista, nós vamos criar condições para que os salários melhorem no Brasil. Aliás, o artigo 457 traz novidades no salário do trabalhador. Houve uma alteração na CLT que tudo que for pago, além do salário combinado, e o salário combinado tem que respeitar o mínimo do quê? A convenção coletiva de trabalho, lá do sindicato. Tudo que se pagar a mais, desse o nome que se dê, bônus, prêmio, gratificação, diária, o nome que se dê, não vai mais grudar no salário. Não grudando no salário vai acontecer aquilo que todo mundo no Brasil quer, que contratar não vai custar tão caro. Porque hoje eu contrato alguém por dois que me custa quatro. São os encargos. Ora, você vai pagar encargos, impostos, tanto o empresário como o trabalhador, somente sobre o salário contratado. Tudo que ele ganhar mais por mérito, por atingir meta, bônus, prêmio, participação, diária, viagem, não vai mais grudar no salário e nem o trabalhador, nem a empresa vão pagar impostos sobre isso. Ou seja, o custo de contratação no Brasil vai ficar mais baixo e, ao mesmo tempo, nesta fórmula, nós conseguimos colocar mais dinheiro, todos os meses, no bolso dos trabalhadores. Doutor Alberto, onde é que o senhor acha que a reforma trabalhista, primeiro, a sua opinião, se o senhor considera uma reforma premente, e onde é que o senhor acha que ela não vai resolver os gargalos das relações de trabalho, empregado e empregador? Bem, primeiro, para deixar claro, eu sou a favor de se modificar a legislação trabalhista. Entretanto, eu já não apoio com todo entusiasmo essa modificação tão ampla da justiça do trabalho, porque creio que nós estamos reincidindo no pecado original, que é termos uma lei trabalhista, de novo, muito detalhista. Nós tínhamos que partir para uma simplificação da lei trabalhista e nós estamos ainda dentro do modelo de tentar disciplinar todo e qualquer tipo de relacionamento, como o exemplo dado pela doutora Marta, que diz respeito a trabalho intermitente, a trabalhos em bifês, essas coisas todas, que me parece impossível de nós bem regularmos numa legislação nacional. E é bonito a gente tratar desse assunto aqui, neste ambiente, mas a hora que chega na vida real, no mundo real, e eu caio numa audiência para que a gente receba a interpretação do juiz dessa legislação a partir da nossa realidade, muda radicalmente o que era bom fica ruim e o que poderia-se ter a intenção de dar segurança acaba gerando uma insegurança. Então, é a primeira ressalva que faço em relação a esse aspecto. Acho que o ponto central da reforma, que nós realmente deveríamos criar e criamos, avançamos nesse aspecto, diz respeito à jornada de trabalho como um todo. Estudos recentes, inclusive recentemente revelado um estudo do TST, de que o tema recorrente nas ações trabalhistas que chegam ao TST diz respeito à jornada de trabalho e interpretação das regras trabalhistas em relação à jornada e intervalo intrajornada. Então, este, para mim, deveria ser o tema central e ele é tratado na reforma. Os demais temas, eu sou cético em relação a eles, ao invés de nós estarmos dando segurança, nós estamos dando insegurança. E ainda uma ressalva, até para não perder o momento, quanto a essa questão falada pelo doutor Marlos, de que os abonos e os prêmios não se integram à remuneração. Acho também que a intenção pode ter sido muito boa, mas isso pode abrir a porta para fraude. E nós estaremos, inclusive, num diálogo oposto ao da reforma da Previdência, que eu assisti atentamente aqui e que anteriormente foi colocado, de que o governo precisa de uma arrecadação maior por conta de que há problemas no caixa para que essa Previdência seja satisfatória para todos. Na medida em que nós diminuímos a base de incidência de algumas parcelas, nós estamos indo na contramão da proposta da reforma da Previdência. E mais ainda, nós teremos como salário apenas o salário mínimo exigido pela lei e pelos sindicatos, e o resto vai virar tudo prêmio e o resto vai virar tudo abono. Então, tenho a impressão de que, por mais que tenha se tido boa intenção estabelecer essa regra, ela vai acabar criando um outro monstro, que vai ser um monstro de uma remuneração extremamente valorizada, só do ponto de vista de abono e de prêmios, e, com isso, nós vamos ter prejuízo para todos. Bom, então, antes de passar a pergunta para a doutora Marta, eu queria que o senhor Marlos comentasse como é que a reforma pode atuar para evitar essa possibilidade de fraude citada, produtor. Na verdade, quando você compra uma aspirina na farmácia, você está pagando 38% de imposto. Quando você compra um carro no Brasil, você está pagando 50% de imposto. Quando você compra uma camisa no Brasil, você está pagando 40% de imposto. Então, o governo vai arrecadar, não tenho dúvidas que o governo vai arrecadar, porque o trabalhador não vai guardar esse dinheiro na poupança, como fazem os japoneses, não. O trabalhador vai gastar esse dinheiro, ele tem muita demanda reprimida, esse dinheiro vai fomentar a economia e vai voltar para arrecadação. Não tenho dúvidas alguma disso. E, para compensar essa arrecadação instantânea previdenciária que não vem, por outro lado, hoje nós temos 54% dos brasileiros que estão na informalidade e, graças ao contrato intermitente, graças ao contrato a tempo parcial, essas pessoas serão formalizadas num grande percentual. Não seremos utópicos aqui de imaginar que acabaremos com a informalidade no Brasil, mas a lei vai incentivar e fomentar a formalização. E, a partir do momento que 54%, vejam só, é mais da metade. O Brasil não é só Londrina, Curitiba, Brasília, Avenida Paulista. O Brasil é BR-153, é entrar lá nas margens do Rio Araguaia. A gente tem um padrão de vida aqui em Londrina, no Paraná, no sul do Brasil, em São Paulo, mas, acreditem, mais da metade dos trabalhadores brasileiros não têm acesso ao mínimo e não têm sindicato para gritar por eles, porque eles nem têm uma profissão regulamentada, carteira assinada. E essas pessoas terão várias portas de oportunidade com a nova lei para serem formalizadas. E, se formalizadas forem, mesmo que com o salário base do sindicato ou salário mínimo nacional, a arrecadação da Previdência imediatamente cresce junto também. Então, esse é o contraponto, essa é a ideia. Agora, a história não julgará. Vamos apostar que, realmente, isso vai fomentar a economia, melhorar a vida do brasileiro, botar mais dinheiro no bolso do trabalhador, diminuir o custo de contratação, reduzir o desemprego e fazer a roda da economia voltar a girar. Bom, doutora Marta, nós temos um pouquinho menos de 10 minutos. Vou fazer a pergunta para a senhora, da Karina, também do Sindicato de Jornalistas. A Karina Pacola, num país em que ainda existe trabalho escravo, em algumas regiões, não é um pouco ingênuo acreditar que haverá equilíbrio de negociação entre trabalhador e empregador, já que também muitas centrais sindicais apontam como principal temor da reforma a possibilidade de negociação direta entre trabalhador e empregador. Rapidamente, por favor. Só queria fazer uma complementação em relação à pergunta anterior, que acho que faltou falar do comparativo internacional, que perguntaram de exemplos de outros países. Então, só para complementar, acho que a Alemanha é um excelente exemplo. A Alemanha fez uma reforma trabalhista muito bem sucedida, que hoje certamente está na origem do crescimento do país, junto com outras reformas importantes que foram feitas. E um exemplo, talvez um pouco mais recente, que foi objeto de uma matéria recentemente também, é a Espanha, que está em seu segundo ano de crescimento, acho que com uma taxa de 3%, um país que a gente leu frequentemente nos jornais há pouco tempo, como sendo um país que estava em crise, com altas taxas de desemprego e que enfrentou, no momento da crise, a questão da modernização da sua legislação trabalhista e que hoje já imputa ao seu crescimento econômico essa revisão da legislação. E a França talvez seja um exemplo mais fresquinho, vamos dizer assim, porque a gente tem, apesar das leis já terem sido revistas e modernizadas, é um país que passou agora por um sistema de eleições presidenciais importante, cujo presidente foi eleito com uma pauta de modernização trabalhista. Então, veja uma população que está preparada para lidar e compreender a necessidade das reformas do país. Então, essa é a principal pauta do recente presidente eleito, Macron. Em relação à capacidade do brasileiro hoje de negociar e eventuais discussões em relação à sua hipossuficiência ou representatividade, quando a gente fala em acordo coletivo de trabalho ou em convenções coletivas, a gente sempre implica a presença do sindicato daqueles trabalhadores. Isso é uma questão constitucional, a Constituição prevê a participação do sindicato, então ele sempre estará lá para garantir o equilíbrio das relações quando ela não estiver equilibrada. Porque, veja bem, a gente tem no Brasil executivos que ganham salários bem relevantes. E dizer que esses executivos são hipossuficientes porque o lado do trabalhador é sempre o lado mais fraco da balança, hoje em dia também não é tanto a realidade do Brasil. Então, essa modernização hoje que está sendo proposta e votada, ela traz também um importante elemento de diferenciar o que se chama de hipossuficiente hoje no Brasil. Então, aqueles trabalhadores que ganham duas vezes o teto do RGPS, que hoje está na casa de R$ 5.500, ou seja, aqueles trabalhadores que ganham mais de R$ 11.000, eles passam a ter nessa proposta de lei a faculdade de adotar arbitragem para solucionar conflitos do seu contrato de trabalho, enfim, uma série de mecanismos de negociação direta com o seu empregador, que eu acho que é importante para trazer a realidade, o que muitas vezes acontece na prática de você não ter mais esse desbalanceamento. Aquele trabalhador que senta na frente do patrão para negociar, ele conhece perfeitamente os direitos dele, ele conhece a realidade dele, ele tem outros contratos que estão lhe sendo ofertados. Então, ele é um ativo, ele é um ativo. Então, é importante, sim, considerar que existe no Brasil, infelizmente, a questão do trabalho escravo está sendo combatida. E esse é outro ponto importante da reforma, que é, hoje não existe na legislação trabalhista um mecanismo de atualização monetária das multas. Então, você tem ali uma série de multas previstas para condutas irregulares, como, por exemplo, a não anotação da carteira de trabalho, que é uma conduta que a gente quer muito reprimir, porque aí você leva de novo o trabalhador para a informalidade. Hoje, você não assinar a carteira do seu trabalhador, tem uma multa de R$ 400. A gente fica, se você passar o sinal vermelho duas vezes no dia, você vai gastar muito mais do que isso. Então, a modernização está elevando essa multa para aproximadamente R$ 3 mil, com previsão de reincidência, elevando esse valor ao dobro, ou seja, sem contar a atualização monetária de todas as multas previstas na legislação. Então, existe, sim, hoje, infelizmente, no Brasil ainda algumas condutas em relação aos direitos trabalhistas que envolvem a importância da fiscalização, da atuação do Ministério do Trabalho, dos auditores, etc. Mas um empoderamento importante para que isso também venha a ser coibido é o aumento dessas multas, e isso está acontecendo agora no âmbito dessa modernização. Está certo. Nós estamos com o nosso tempo esgotado para esse bloco. Vamos dar uma encerrada, uma pausa. Não é encerrada, mas pausa. E depois nós vamos falar e tentar direcionar a conversa para a garantia dos direitos propostos pela reforma. Perfeitamente. Nossos convidados continuam aqui. Agradecemos a presença da senhora Marta Celier, doutor Marlos Melec, doutor Alberto de Paula Machado, mediador Diego Prazeres, jornalista, porque nós vamos, na sequência, ainda tratando da reforma trabalhista, falar sobre garantias de direitos. E, mais uma vez, eu reforço que nós estamos em transmissão ao vivo pelo canal 20 da NET, Multitv, pelo portal Bond, pela página do Facebook da Folha de Londrina e pela página do Facebook Agora na Política e demais canais do governo federal, Portal Brasil, Previdência Social, NBR, e com muitas participações e uma repercussão muito interessante, devo dizer, pelas redes sociais também no Paraná e em todo o país. Então, Diego Prazeres volta com a palavra e as participações continuam abertas para este tema, a reforma trabalhista, garantias de direitos. Bom, então, começo perguntando para o doutor Alberto, já que ele mencionou a questão das horas trabalhadas, são as maiores demandas aí, né, da justiça trabalhista, das ações. Como reverter isso e a reforma contempla, até que ponto a reforma contempla isso ou, se não contempla, doutor, como é que ela poderia atuar? Eu acho que esse é um dos grandes méritos da reforma trabalhista, trata de maneira muito clara da possibilidade de se acordar uma flexibilização maior em relação ao jornal de trabalho, ao banco de horas individual, porque, como regra geral, o banco de horas pode ser benéfico tanto para o empregador quanto para o empregado. Há sempre uma preocupação de qual será a leitura que a justiça do trabalho fará desse banco de horas, porque, em muitos aspectos, a legislação trabalhista tentou flexibilizar na própria existência do banco de horas, que o banco de horas é uma coisa recente, imagino que deve ter uns cinco anos, mais ou menos, previsto na nossa legislação, e a justiça do trabalho reiteradamente anula os acordos de compensação e acordos de prorrogação e banco de horas por um descumprimento parcial de alguma questão ou de uma questão menor. Portanto, evidentemente que a reforma trabalhista enfrenta esse tema para evitar e declarar expressamente nesse sentido, porque isto é talvez o mal maior das relações de trabalho, que é a insegurança de que uma tratativa do empregado com o empregador possa ser validada, de que uma tratativa do sindicato com o empregador possa ser validada. Esse regime, esse sistema de segurança faz mal. Uma negociação coletiva pressupõe concessões recíprocas e nós precisamos valorizar a negociação coletiva no Brasil. Nós vamos aprender e amadurecer na medida em que essas negociações forem sendo praticadas. Bom, doutora Marta, tem uma pergunta aqui do nosso Clóvis Scherer, do Diese, e também tem a ver com a garantia de direitos, porque também se relaciona com a qualidade dos empregos. A criação da figura do trabalho intermitente não irá substituir contratos de trabalho, de jornada integral e aí, então, prejudicar a qualidade dos empregos? Essa é uma ótima pergunta. A regulamentação prevista para o trabalho intermitente teve todo esse cuidado de evitar que se tenha uma substituição de um instituto pelo outro em algumas frentes. Então, vou tratar um pouco delas. Ou seja, por que normalmente existe substituição? Porque um trabalhador é mais barato do que o outro, vamos supor. No caso do trabalho intermitente, o projeto de lei deixa claro o seguinte, a hora salário dele tem que ser, no mínimo, equivalente à do funcionário que exerce a função igual a dele. Então, vamos supor que eu tenho um garçom na minha empresa e a hora salário dele é X. Se eu tenho que contratar alguns trabalhadores intermitentes para dias que eu tenho uma demanda extraordinária, por exemplo, sábado é o dia mais movimentado do meu restaurante, então, eu contrato alguns intermitentes para cumprir a jornada do sábado, esse garçom intermitente tem que ter a hora salário dele igual ou maior a do garçom que tem o contrato contínuo, vamos dizer assim, que vem todos os dias para o trabalho. Qualquer outro direito que esse outro garçom tenha, o garçom intermitente vai ter que ter também proporcional às horas trabalhadas. Então, o contrato de trabalho intermitente prevê o décimo terceiro, as férias, pagamento de um terço, o repouso do fim de semana remunerado, toda a questão de recolhimento de INSS, de FGTS, ou seja, não tem nada que seja mais barato na hora do trabalho intermitente do que do trabalhador normal. Então, se eles têm o mesmo custo e eu tenho uma empresa que abre todos os dias de segunda a sábado e eu tenho horários fixos, por que eu vou trocar um pelo outro? Digo mais, no caso do intermitente, o empregador convoca, envia uma convocação para o intermitente dele falando, olha, gostaria que você viesse no sábado, dia 26, às 10 horas da manhã, você pode? E aí o trabalhador pode dizer o seguinte, desculpa, não posso, eu tenho um outro contrato intermitente que eu já fechei com ele, que inclusive me paga a hora melhor do que o senhor. Então, se eu tenho, de novo, uma empresa que funciona regularmente, para que eu vou trocar um trabalhador que vem todos os dias num contrato normal para um trabalhador intermitente que eu, ao convocá-lo, posso receber uma negativa? O intermitente não tem obrigação de vir, ele pode ser convocado e negar. O intermitente, por lei, pode ter outros contratos. O intermitente pode trabalhar para o concorrente e está expresso na lei. Então, se eu tenho algum segredo de negócio, alguma especialização na minha empresa que eu não quero que o meu concorrente saiba, por que eu vou trocar o meu trabalhador de todos os dias por vários intermitentes que podem não vir, que custam o mesmo tanto e que podem trabalhar na concorrência? Então, todo o projeto foi pensado para formalizar a mão de obra que, de fato, é intermitente, que é o exemplo do buffet que eu dei. Existem, sim, muitos trabalhos que não acontecem todos os dias, que não têm um horário previsto, muitas vezes não têm um local previsto, e hoje estão na informalidade. Então, a gente tem regulamento intermitente para essas realidades. E a gente não tem o receio de trocar uma mão de obra pela outra por todos esses motivos que eu falei. Não existe estímulo para isso. É melhor você manter o seu contrato de trabalho formal com aquele seu trabalhador que vem regularmente e que vale, às vezes, mais a pena você treinar. Por quê? Por que você vai investir treinamento e capacitação num contrato de trabalho que não vem sempre para você e pode trabalhar no seu concorrente ou pode não vir? Então, se o seu negócio é tipicamente regular, envolve treinamento, envolve algum segredo de negócio e você não quer compartilhar aquele trabalhador com outra empresa, então, mantenha ele num contrato regular. Realmente, o intermitente vai valer a pena para os negócios que são descontínuos pela sua natureza, não acontecem sempre nos mesmos dias. E aí, a gente traz todos os direitos da CLT para esse trabalhador que hoje existe e não tem nenhum dos direitos. Doutor Marlos, tem uma pergunta do Linder Santos, veio pela internet. Ele pergunta o seguinte, por que não tirar privilégio de quem mais tem, ou dos mais ricos, como ele coloca aqui, em detrimento de retirar direito do trabalhador, na visão dele? A reforma pode retirar esse direito? Bom, Linder, é excelente a pergunta. É muito comum a gente ouvir pelas ruas as pessoas dizendo que essa reforma vai precarizar, que essa reforma vai tirar direitos. Então, nós vamos começar uma conversa agora muito interessante. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa pequena tornearia mecânica. Enquanto a Marta respondia sobre o trabalho intermitente, eu estava aqui viajando, lembrando do tempo que eu trabalhava num bairro do Boqueirão, em Curitiba, no meio da tornearia mecânica. Eram sete empregados. O dono da empresa não tinha as duas pernas. E eu fico pensando, como é que aquele homem conseguiria rodar aquela pequena empresinha, que tinha produção para entregar, com trabalho intermitente? Não tem como. É pegar o ônibus e trabalhar todo dia. Segundo, dos 14 anos aos 20, eu trabalhei. Tenho carteira assinada, vários registros. E depois eu fui empresário dos 20 aos 30. E sou juiz há 12 anos. Então, não seria pelas minhas mãos que ajudei a escrever o texto da redação da nova lei trabalhista brasileira, que eu teria, eu, deputado Rogério Marinho, que é uma pessoa extremamente ponderada, senador Ricardo Ferraço, a equipe de redação. Nós passamos a milhas de distância de se pensar em retirar qualquer direito de qualquer brasileiro, de qualquer trabalhador. Porque as minhas mãos conhecem o trabalho. Bater cartão, pegar ônibus, estudar de noite. Então, não tem essa conversa de tirar direito de ninguém. Porque, quando me abordam na aeronave, por exemplo, no avião, às vezes me reconhecem. O Marlos, da reforma trabalhista. Olha, eu pergunto que direito foi retirado. Eu faço um desafio. Que direito foi retirado? Olha, você que está assistindo a gente na rede social, na televisão aqui, eu pergunto que direito 209 artigos da reforma estão retirando. Qual? Aonde? A ponte 1. Não há retirada de direitos. O que há é uma modernização para que as pessoas tenham mais acesso ao mercado de trabalho. Se isso que está presente hoje é tão bom, porque é que os empresários estão com a corda no pescoço, estão quebrados, os municípios estão falidos, os estados estão quebrados e os trabalhadores estão que estão empregados, estão com a unha nos dentes para segurar esse emprego e um exército de 14 milhões de pessoas desempregadas. A gente fala em milhões no Brasil, ninguém mais franze a testa. Mas não vamos falar de 14 milhões de desempregados. Vamos falar daquela família que está com a conta de luz em cima da geladeira agora, que vence depois de amanhã e não tem o dinheiro para pagar porque está sem emprego. Esse é o verdadeiro desespero e que está batendo na casa de 14 milhões de famílias. Então, essa reforma, essa modernização, não retira direito de ninguém. Eu estou afirmando para os senhores. Ah, mas não tem mais as horas em itinere. Em troca, ganhar uma van com ar-condicionado e mais e maíra cantando no telão? Busca em casa para ir trabalhar? Entendeu? Então, não tem esse negócio de tirar direito, não tem esse negócio de precarização. O que tem é uma modernização, um esforço nacional. Os trabalhadores foram ouvidos, a sociedade foi ouvida, os empresários foram ouvidos, especialmente os pequenos e microempresários, que geram 70% dos empregos dessa nação e que sofrem ombro a ombro ali com seus trabalhadores, com seus empregados todo dia. pensem que aqui nós estamos falando de grande capital, de grandes empresas. Olha, quem gera emprego hoje nesse país é microempresário, que toma pantoprazol, que toma meprazol, que na plateia tem empresário? Não. Tem? Pode levantar a mão. Senhor, senhor. Quem já tomou meprazol, pantoprazol? Levanta a mão aí. Todos, menos ela lá. Calma que vai chegar o teu dia, viu? Mas, com a reforma, talvez melhore. Oi? Olha só, não tem funcionário, então está mais tranquilo. Agora, quem tem está tomando remédio. E, para quem não sabe, pantoprazol é remédio para gastrite, para não fazer úlcera no estômago, não fazer buraco no estômago. Então, o que nós precisamos é acabar, desmistificar com muita democracia, com muito respeito, mas com muita responsabilidade, que essa reforma tira direito, porque não tira direito de ninguém. Não seria pelas minhas mãos. Um trabalhador, ex-empresário, professor e juiz do trabalho há 12 anos, que eu teria coragem de tirar qualquer direito de qualquer pessoa nesse país. Doutor Alberto, uma outra pergunta que nos chegou, é justamente até falando da questão do alto nível de desemprego no país. Até pela crise econômica, o senhor acha que... A pergunta é essa. Se o desespero ou o medo do trabalhador de cair na informalidade, de perder o seu emprego, pode fazer com que ele aceite qualquer relação de trabalho proposta e ele fica desguarnecido? A reforma pode garantir que ele não fique desguarnecido ante esse temor? O modelo trabalhista que é construído no Brasil, e ele está presente também na reforma, é um modelo que preserva uma série de mecanismos de proteção social. Então, não há possibilidade de uma pactuação em que o trabalhador renuncie a direitos, nem no projeto da reforma, isso está contemplado, e tampouco na nossa legislação trabalhista. Então, está preservada essa proteção mínima de direitos. E aquilo que eu disse anteriormente, o plus nas relações de empregado e empregador tem que vir de uma negociação coletiva. Então, tem que ter mesmo, e isso é um modelo em boa parte dos países desenvolvidos no mundo, em que a legislação estabelece os patamares mínimos e o resto se estabelece em negociação coletiva de trabalho. Esse modelo continua preservado tanto na reforma quanto no nosso modelo trabalhista original. E os sindicatos, alegando, os sindicatos contrários à reforma, é que eles perdem esse poder de negociação. Mesmo assim, essa relação vai continuar. Eu acho que há alguns mitos na questão da reforma, e é preciso se reconhecer que muita gente criticou a reforma trabalhista sem sequer tomar o cuidado de ler o projeto de lei. Então, isso é muito mal. E existe também alguma crítica, que é uma crítica, eu diria, mais partidária do que uma crítica objetiva. Então, eu estou aqui participando de um debate absolutamente abstraído da discussão partidária deste ou daquele governo. Eu sou um técnico analisando a lei a partir da minha visão de mundo e da minha visão do direito. Agora, quando eu coloco nesse contexto a minha inserção partidária ou a minha inserção em um determinado grupo político, a minha visão fica turva e eu acabo não enxergando a realidade. Então, eu tenho a impressão que nós devemos discutir o Brasil, especialmente nós que não temos essa inserção em militância partidária, nos abstraindo dessas discussões maiores, mas, especialmente, acho que nós perdemos o bonde da história de ter discutido melhor e os sindicatos abriram mão de discutir melhor esse projeto de lei, preferindo atacá-lo como um todo. Se tivessem feito um diálogo um pouco melhor, criticado pontualmente este ou aquele aspecto, talvez a gente tivesse tirado as imperfeições do projeto e avançado em alguns outros pontos. Mas, como essa guerra era uma guerra muito mais ideológica, esse flaflu da política que temos no Brasil acabou contaminando o debate também da reforma trabalhista e isso a gente sabe que não é bom. Se me permite uma colocação, não se enfraquece o sindicato, não. O sindicato, muito ao contrário, é empoderado com o novo texto da Lei Trabalhista Brasileira. É o que o pessoal, às vezes, confunde poder com dinheiro. Ah, mas agora a contribuição é facultativa. Não vai ter mais... Veja, não é isso. A Lei Trabalhista Nova, o projeto, ele não elimina a contribuição sindical, apenas a torna facultativa. você não é obrigado a comprar água da sua companhia... Você não é obrigado a comprar água da Sanepar. Você não é obrigado a comprar a luz da Copel. E, se você não comprar, eles não te entregam. Você vai ficar sem tomar banho hoje à noite, sem escovar os dentes, sem fazer feijão. Porque, se você não pagar a água da Sanepar, eles não te entregam. Por que você tem que pagar todos os anos o sindicato sem ser consultado antes? Vem ali no mês de março descontado automaticamente, sem te perguntar? Então, uma premissa... Não é se o sindicato é bom, é ruim, tem 17 mil sindicatos no Brasil. Não é essa a questão. A questão é a liberdade, dar liberdade para as pessoas. Aliás, o projeto vai além, viu? Ele diz o seguinte, você pode autorizar desconto que quiser no seu salário para pagar sindicato, contanto que você assine antes. Assinou antes, pode pagar. Se quiser pagar mensalidade, pague mensalidade. E aqui, olha, de coração aberto, sindicato luta, trabalha por você, que você sente presente, pague com gosto. E não pague só aquela uma vez por ano, não. Pague todo mês para fortalecer o seu sindicato, seja patronal de empregado. Agora, se o seu sindicato não trabalha direito, não aparece, não presta serviço, o pessoal mais viaja do que parece por aí, tem disso aí também, sabe o que você faz? Aí você escolhe se quer pagar ou não, e mais. Quem sabe você não se candidata a presidente do seu sindicato? Bom, nós temos mais 15 minutos de debate, então, já indo para as considerações finais, eu vou deixar uma pergunta que eu queria que os três comentassem, começando pela doutora Marta, como é que fica, então, a rescisão de trabalho com a nova reforma? Tá, essa é uma boa pergunta, porque um dos objetivos da reforma também é diminuir esse excesso de judicialização que a gente tem nas relações de trabalho. Então, eu vi um número, esses dias são 11 mil novas ações por dia, o estoque de ações em 2016 já beirava 9 milhões, isso tudo é muito oneroso, por vários motivos, oneroso do ponto de vista da máquina pública, que você tem que ter uma justiça do trabalho inflada para dar conta de tanta litigância e oneroso também para aqueles que realmente precisam da justiça do trabalho, que se viram numa situação de injustiça e que têm que concorrer com as outras 8 milhões, 900 e tantas mil ações que estão ali concorrendo naquele espaço, por aqueles juízes, por aquele espaço físico, pela fila de audiências, etc. Então, por que eu falo isso? Porque muitas das ações da justiça do trabalho giram em torno da rescisão. E como é que é a rescisão hoje? Ela é pautada nas regras da década de 40, em que você imaginava sempre essa dualidade, essa rivalidade do trabalhador com o seu empregador. Então, você pode, como trabalhador, pedir para sair, estou cansada, não quero mais trabalhar aqui, quero ir embora. Mas, se eu pedir para sair, olha só, não vou sacar meu FGTS, a multa de 50% do FGTS não vou ver, seguro-desemprego não vou ter, vou ter que cumprir aviso prévio, mas que cilada, eu quero ir embora, mas eu quero ver a cor desse dinheiro também. Então, como é que eu faço? Será que eu faço trabalho mais ou menos? Mas vai que depois ele me manda embora por justa causa. Então, poxa, seria tão legal poder sentar com o meu empregador e negociar com ele uma saída que não fosse, assim, eu de mãos vazias. E, do outro lado, você olha para o empregador, estou querendo mandar a Marta embora. Pode ser por vários motivos, porque eu não gosto muito do trabalho dela ou simplesmente porque a minha empresa, eu achava que eu ia vender muito, estou vendendo pouco e não estou conseguindo pagar as contas, tenho que mandar a Marta embora. Agora, se a Marta está trabalhando direitinho, não tem um motivo para mandar ela embora, como é que eu faço? Porque eu vou ter que pagar 50% de multa do FGTS, tem um aviso prévio, tem todas aquelas indenizações trabalhistas. Então, poxa, seria legal poder negociar com a Marta, mas eu não posso. Então, você fica sempre naquela dicotomia de quem vai mandar quem embora e quem vai se dar mal. Espera, por que não pode ter um acordo? Por que os dois não podem querer ao mesmo tempo a mesma coisa? Eu quero ir embora e ele quer mandar a Marta embora. Olha que legal! E por que a gente não pode sentar e negociar isso? Então, a nova lei traz o conceito do destrato, que é exatamente quando existe essa convergência de vontades, a pessoa quer ir embora, o trabalhador quer que a pessoa vá embora. Então, eu, como trabalhadora, vou poder sacar, 80% do meu FGTS, em vez de sacar 100%, eu vou sacar 80% do meu FGTS, 100% eu sacaria só se ele me mandasse embora. Mas, como eu também quero ir embora, eu vou sacar 80% e a multa do FGTS fica pela metade. Então, literalmente, um consenso entre as partes. Como eu quero ir embora, eu não vou entrar no seguro-desemprego. Então, isso tudo está. O aviso prévio também é cumprido pela metade. A gente inclui essa possibilidade. Exclui as outras? Não. você continua podendo mandar embora por justa causa ou você querendo ir embora ou a demissão sem justa causa. Todos os institutos continuam lá. Mas a gente inclui no projeto o destrato, que é quando as partes sentam e acordam que ambas têm interesse em desfazer aquele contrato de trabalho. Também, a possibilidade, que é interessante, que tem nesse projeto, de você levar para a Justiça do Trabalho um acordo extrajudicial. Por que isso? Quando a gente olha para esses 9 milhões de ações que tem na Justiça do Trabalho e olha para as estatísticas, 30% das ações na Justiça do Trabalho culminam em algum acordo. Então, acaba que essas ações terminam antes de uma sentença judicial. As partes sentam e se entendem. Então, por que movimentar toda a máquina da Justiça que tem um custo e, de novo, vai atrasar o julgamento de uma ação que ali, sim, tem um direito importante sendo discutido, se você pode sentar e ter um acordo antes de movimentar essa máquina. Então, o projeto de lei traz a possibilidade do acordo extrajudicial em que as partes sentam, assinam um acordo e, na presença do advogado, do trabalhador, vão à Justiça do Trabalho homologar o acordo. Juiz, fizemos esse acordo, estamos rescindindo o contrato de trabalho, aqui o advogado do trabalhador presente, gostaríamos de homologar esse acordo. E aí, o juiz tem 15 dias para olhar aquele processo, ver se tudo foi pago direitinho, se ele tiver alguma dúvida, ele chama uma audiência, vê as partes e encerra o contrato ali, sem passar 10 anos na Justiça com recurso e mais recurso e aquela máquina toda sendo movimentada. Então, o projeto visa muito a eficiência da Justiça do Trabalho, a possibilidade de negociar antes de chegar na Justiça do Trabalho. O projeto traz a figura do representante do trabalhador dentro da empresa, porque o seu sindicato muitas vezes não está dentro da sua empresa. Então, quem já estudou, muitas vezes, teve um representante de turma dentro da turma, é o representante da sua turma. Por mais que você tenha um representante fora que seja importante, aquele que vive a realidade da sua turma, ele te representa de uma maneira importante. Então, a Constituição prevê o representante do trabalhador dentro de empresas com mais de 200 empregados, que são aquelas empresas que têm mais dificuldade de ter o contato do dia a dia do trabalhador com o seu empregador, e até hoje não tem regulamentação para isso. Então, o projeto de lei está também regulamentando isso, nesse intuito, nesse viés de reduzir os conflitos e de levar a consensos e acordos antes mesmo de se ter uma judicialização. Obrigado pela sua participação, doutora. Doutor Marlos. Ok. Eu gostaria de dizer para todos os brasileiros uma pergunta que minha mãe fez para mim quando comi uma comedia na casa dela semana passada. Flou Marlos, eu estaria apreensiva se não estivesse aposentado e ainda estivesse trabalhando, porque são tantas coisas que estão mudando que, poxa, as pessoas pegam uma informação aqui, escutam uma notícia lá, ligam o rádio, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, eu queria dizer para todos os brasileiros que fiquem tranquilos depois que a lei for aprovada, sendo aprovada no Senado Federal, vai a sanção, vai passar pelo crivo do presidente da República, o presidente Michel Temer, e depois disso ainda ela fica esperando, ela fica adormecida essa lei 120 dias, que é o prazo que as pessoas vão ter para conhecer melhor, para se aprofundar melhor, para conversar mais, entender direitinho o que vai acontecer. Mas a mudança é necessária. não tem um brasileiro que esteja dentro dessa sala, não tem um brasileiro que esteja assistindo a gente agora que seja contrário à mudança porque precisa mudar, porque está muito ruim. Então, tenha certeza, a mudança vem para melhor. Tudo que foi feito foi feito com muita responsabilidade. E vocês vão, todos nós, teremos uma nova legislação mais moderna que vai gerar mais oportunidade. As pessoas não precisam tanto de Estado interferindo, se metendo na vida dela. as pessoas precisam é de oportunidade. Quando você tem oportunidade, você se insere em um contexto, você conversa com as pessoas, novas portas se abrem. É disso que o brasileiro precisa e é isso que essa lei faz. Então, calma nessa hora, tranquilidade, muita coisa está mudando, mas está mudando para melhor. Ninguém vai sair prejudicado nessa história, muito pelo contrário. Quem está trabalhando vai ter uma série de vantagens e para quem quer entrar no mercado de trabalho que está desempregado, o jovem que também não consegue emprego, nós teremos uma série de novas oportunidades para todos vocês. E, se me permite fazer o meu merchan, Diego, esse aqui eu trouxe para você, é o livro Trabalhista e agora uma ferramenta para redução do risco trabalhista no negócio, que eu escrevi em março do ano passado. É o quinto livro mais vendido do Brasil no ano passado em Administração e Negócios. E, para você que é jornalista, como eu também fui, não tem juridiquês. Aprende com o erro dos outros. Obrigado, obrigado pela sua participação. Obrigado, um abraço. Doutor Alberto. Bem, há um ponto em comum, pelo menos entre os três participantes do debate, de que há uma necessidade de se modificar a legislação trabalhista, porque ela, no meu modo de ver, ela interfere demais nas relações de trabalho. A crítica que faço é de que esse projeto de lei, e não atribuo essa crítica só ao governo, não. Eu atribuo a todos os atores das relações de trabalho. Esse projeto de lei deveria ter sido discutido detalhadamente pelos sindicatos, pelos trabalhadores e pelos empresários, até para que as críticas tivessem efetividade e fossem certas em relação a este ou aquele dispositivo. Perdemos uma oportunidade. Fez-se um cabo de guerra, nós estamos do outro lado e eles são os nossos inimigos, e nós perdemos uma oportunidade de aprimorar a legislação. Creio que ela, no meu modo de ver, peca, porque continua tentando abarcar uma quantidade grande de situações, e isso, pela minha experiência de 30 anos de advogado trabalhista, quando cai ali no dia a dia da justiça, tende a ter interpretações diversas pela jurisprudência. No mais, eu concordo que efetivamente a gente tem que avançar e não adianta nós termos a velha opinião formada sobre tudo. Nós, em algum momento, precisamos criar um novo modelo, criar uma nova legislação, mas ficam aqui as minhas ressalvas em relação a esses aspectos que eu sinalizei ao longo do debate, mas quero cumprimentar pela iniciativa, Diego, a Folha de Londrina, o Nicolás e a todos os envolvidos, porque é assim que a gente faz realmente crescer o Brasil, discutindo, abrindo o coração aqui e falando o que a gente pensa sobre as situações. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti